Halli, halli, libelhoite! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aproveitar que as Olimpíadas ainda não terminaram e vocês vão ver comigo as 10 palavras mais difíceis da Olimpíada em alemão e aí será que vocês conseguem pronunciar? Vem ver comigo! A primeira, na minha opinião, e eu vou tentar deixar as mais difíceis para o final, vai ser o Hürdenlauf, ou seja, Lauf, corrida com o quê? Com obstáculos, não esquece aqui desse umlaut e desse R na garganta, Hürdenlauf. Segunda palavra, Stab, Hoch, Sprung. Sprung vem de springen, então salto em quê? Em altura, hoch, com quê? Com vara, Stab, vamos encher esse S-O, S-T, Stab, Hoch, Sprung, Stab, Hoch, Sprung. Não esquecendo de fazer sempre essas mini-pausas que dividem uma palavra à outra. Essa daqui vai ser difícil porque lida com o Y sendo falado como um U, Rhythmische Sportgymnastik. Rhythmische Sport, enche o S-P-O, Sportgymnastik. E no Gymnastik, o Y de novo vira esse U, então a gente tem o U no Rhythmische Gymnastik. Rhythmische Sportgymnastik. Aqui o estilo Borboleta, Schmetterlings Stier. Então percebam que tem esses dois S, mas um S vai ser seco, Schmetterlings, e o próximo vai ser o estilo ST, vamos encher. Lembra que enche todo o S-P-S-T? Stier, Schmetterlings Stier. Que nada mais é do que estilo Borboleta, né? O nado estilo Borboleta. E aqui a luta grego-romana. Então é o Ringen, ali do ring, né? Da luta. Grichisch Römisch. Nesse Grichisch, tudo se mantém, né? Grichisch, esse CH cheio. E aí que vem o Römisch. Então tem essa passada pro Rö com o Umlaut que vai deixar bem dificinho. Ringen, Grichisch, Römisch. Essa é difícil, né? Agora, corrida de longa a distância. Langstrecklauf. De novo aí o Lauf com corrida e de percurso longo strecke. É o percurso longo lang. Langstrecklauf. Langstrecklauf. Nossa, parece nome, né? De grilo, de inseto. Langstrecklauf. O famoso nado de costas. Rückenschwimmen. Essa é mais facinha. Rückenschwimmen. Mas tem esse rück, né? Rückenschwimmen. Rückenschwimmen. Passamos para o Bogenschießen. Não esquecendo que schießen, né? Cuidado, muita gente confunde com, né? No passado com o scheißen, que vai ser outra coisa. Quem souber já pode colocar aqui nos comentários que eu vou me abster aqui de explicar o que é isso. O Bogenschießen é o tiro ao alvo. Estamos agora na última palavra, que na minha opinião é, nada mais nada menos, que zinkon schwimmen. Por causa desse zinkon, aqui desse y de novo, que vai fazer o som de um. Zinkon schwimmen, que é o nado sincronizado. E na sua opinião, qual foi a palavra que mais difícil da lista? Se quiser receber uma lista completa das palavras mais difíceis e mais completas aí das Olimpíadas, vai lá no meu Instagram. Pra vocês colocarem lá o eu quero nesse mesmo real e receber essa lista completa. E isso também é aprender, né, alemão? Tá sempre atualizado com o mundo, com as palavras que estão aí surgindo no mundo, nas Olimpíadas, no momento. Então, ó, vem aqui ser meu aluno. Um beijo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?